Salve galera, Douglas, Panetina Reco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente tá aqui na caratera aqui, tá galera? Eu decidi trazer o vídeo pra vocês aqui, utilizando as rascões prontas daqui deste local, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a comida pronta, né? Aqui no caso dessa comida pronta, eu tô com 20 dessas comidas prontas aqui, que eu consegui no passe da caratera ainda, mano. Se não me engano, era na temporada de número 11, tá? Então, ou dá pra gente poder tá adquirindo ela também, comprando, né? 20 aí vai tá saindo por 9 reais, tá? Só que esses aqui eu ganhei e decidi trazer pra vocês aqui o vídeo, que eu tô precisando justamente de plástico. E eu vou fazer uma coleta automática aqui pra ver se vai tá dropando esses plásticos ali nas áreas normais, beleza? Então, se você tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então, deixa eu clicar aqui, ó, na floresta vermelha. Vamos clicar aqui em seguinte. E cada uma dessas áreas aqui, elas vão tá gastando 10 dessa comida pronta pra poder tá fazendo um auto-farm, beleza? Também nas áreas que tem ali fora, funciona. A gente tá fazendo, se não me engano, é menos, é verde, acho que é duas ações, alguma coisa assim, tá? E na área vermelha, se não me engano, também é 10 ações. Mas a gente pode tá utilizando ela aqui, que é o que dá mais ponto, né? Antes dava ponto do torneio, mas agora também não dá ponto nenhum no torneio. Deixa eu fazer aqui o auto-farm, então, pra gente poder tá vendo os itens que vai vir, ó. Beleza? Então não veio o que eu queria aqui, tá, ó. Veio 7 carvalhos, 200 cupons ali também, ó, cupons. O local foi liberado, 51 madeira, consegui bastante coisinha, 3 parafusos, tá? Não veio itens assim tão interessantes e o que eu tava precisando, né? Mas vamos fazer o teste aqui agora, na pedreira de bauxita, pra gente ver os itens que vai vir aqui, beleza? Vamos fazer um auto-farm. Ó, então conseguimos a bauxita e tudo mais. Mas o item mesmo que eu tava querendo não veio, tá? A gente utilizou muito rápido. Eu acho que compensa mais o que tá fazendo aqui na bauxita, tá? A gente consegue também bastante local. Viu 266 pontos neste local e a gente utilizou toda a ração. Infelizmente, mano, esse plástico aqui é realmente triste pra poder tá conseguindo esse daí. Os seus itens vêm todos aqui pras caixas de mensagens e vai ter ali um tempo pra você poder tá retirando este produto daqui, beleza? Então, um vídeo bem rapidinho aqui mostrando pra vocês como é que funciona, tá? Esse recurso aqui. Cuida pronta que eu já tô já há bastante tempo aqui na minha conta e não usei. Tá bom? Então, se chegou aqui, se inscreva. Deixe seu likezão no vídeo. Um grande abraço e fui! Tchau, 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 tchau.